Olá, pessoal, tudo bem? Gente, eu tô com uma pessoa maravilhosa aqui, de uma energia muito boa. Só que, olha só, tadinho, cortou aqui errado em casa, tentou mexer, quando viu tinha uma ponta mais lá pra dentro, tu resolveu parar, né? Eu parei, parei porque eu já fiz besteira no passado, então, parei. Então, vamos dar uma analisada aqui, bem possível que tenha alguma pontinha lá dentro, eu já deixei um pouco do anestésico aqui pra ele não sentir tanta dor, né? Porque quando tá assim, ardidinho, incomoda mesmo. Vou só colocar um anteparo de algodão aqui pra botar tua pele um pouquinho mais pra lá, que ela tá bem grudada aqui na boca. Dói um pouquinho, se eu forço assim? Bem pouquinho, pode falar. Tá da metade pra baixo é o que tu sente, né? Sim, bem no cantinho. E tá aquela sensação, assim, de ardido. Esse pulso, um pouquinho que saiu, faz quanto tempo que saiu? Tá quase uma semana. Então, é recente mesmo. Porque quando começou a inflamar, foi assim, quase que instantâneo. Eu mexi, no outro dia já tinha ali uma secreção, né? E aí eu trafei, coloquei uma pomadinha assim e não mexi mais. Entendo. Tá até agora. Tá até agora. Tá, aí eu vou precisar afastar um pouquinho, tá? Perfeito. E eu acredito que tem pele aqui também. Tá bem... Fechado. Fechadinho, aham. Se tu tiver sentindo dor, tu me avisa, tá? Tá, ok. Mas tá perfeito. Nenhuma dor. Ótimo. Ah, gente. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever aí no canal. Ativar o sininho pra receber todas as notificações. Deixa seu like se tu gosta desse conteúdo. Não tem granuloma, mas é bem importante também. Não necessariamente com granuloma, só que as pessoas sentem dor, né? Sim. Ontem mesmo eu calcei um tênis mais justinho assim e já senti bastante incômodo. Não é, apoia no outro dedinho, né? Sim. Tá doendo? Não. Aí eu comecei a sentir que tem uma pontinha, mas não dói. Não está doendo. Ai, ela tá bem aqui, ó. Fechou. Nossa. Tá. Tá. Há mais ou menos um ano, atrás eu fiz um corte incorreto. E eu fui até mais ao fundo. Depois ela cresceu, fui indo. Então... Talvez no fundo tenha mais tempo, não foi só de agora, né? Exato. O corte incorreto. Exato. Lá embaixo tinha... Muito mais abaixo do que aquela que eu tirei. Foi bem fundo, né? Sim. Sim. Segura. Com. transição. Segura. know. Com. 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 Na realidade, essa aqui é a lasca que tava lá pra dentro, ó. Nossa, tava bem grudada pelo jeito. E ela tava bem lá dentro. Nossa, parece uma alibélula. Verdade. Gente, eu olhei pra cá e eu vi um alibélula. É a dor que eu sentia, né? Sim, 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 sim. E eu ouço como tu fala direto nos vídeos, assim, só que é incrível que até com a dor a gente vai se acostumando, né? Exatamente. Não que não esteja incomodando, mas a gente acaba... E tá incomodando ali, né? Com tudo na vida a gente se acostuma. Só que às vezes a gente acha assim, por que que eu tô irritado? Porque... Não sabe por quê. E às vezes tá ali um... Uhum. Tá arrancada, né? Uhum. Uhum. Tchau. Tchau. Posso continuar? Pode. Nenhuma dor, tá perfeito. Ai, que ótimo. Como eu imaginava, mãos de fada. Sério? Sério. Graças a Deus. É incrível. Realmente não está doendo nada. Que bom. Tchau. 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 Tá tudo certo aqui embaixo. Tá bem retinho aqui. O problema era dar metade pra baixo. Então, a gente foi até o finalzinho aqui. Aqui embaixo pode ficar um pouco mais dolorido, tá? Porque eu tive que ir até embaixo. Eu vou fazer um laser pra acalmar bem aqui a tua pele, tá? A gente no fim acabou não lesionando, mas dá pra ver direitinho ali a marca da onde estava aquela ponta. Exatamente. Aqui assim, ó. E aí eu tive que ir até o final. Daí no final ele pode ficar um pouco dolorido e tá meio avermelhado aqui mesmo, já justamente, né? Em função da sensibilidade. Então, eu vou fazer um laser aqui. Tu pode tá não mexendo mais aqui embaixo, né? Vamos esperar cicatrizar bem. Perfeito. Porque ele tá com o início de uma inflamação, né? E é incrível, né, Nath? Como a pele fica dura, tipo como umca, né? Sim, 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 sim. Aqui em cima tava bem, né? Deixa eu dar uma currida aqui. Ela vai se preparando, na verdade, o teu cérebro, ele tá assim, ó. Alguma coisa não tá certa aqui. Vamos mandar queratina aqui pra tentar se proteger daquilo ali. Começa a criar a onicofose, a famosa pele ali na lateral, entendeu? O teu organismo tentando se proteger contra aquela espícula, né? E o que que acontece? Vai se protegendo tanto, tanto, vai engrossando tanto essa parte aqui, ó. Chega um ponto que estoura. Daí abre o granuloma, entendeu? Entendi. É, não, o nosso corpo é incrível. Ah, a espícula quer voltar, ó. Só o que faltava. Tu é tão querido que nem a espícula quer te deixar, viu, só. Agora te deu, amado. Tá tudo bem, hein? Tudo bem, tá perfeito. Nossa, o alívio que a gente sente, né, imediato. É. É nunca cortar os cantos, né? Porque a tua pele é uma pele, assim, bem firme. Sim. É uma pele bem madura, assim. Então, uma vez que machuca a pele, ela demora pra voltar ao normal, sabe? Uma coisa, Nath, que eu tenho observado, tu viu que a minha unha tem, tipo, eu não sei se eu bati, se foi um trauma, uma manche, e isso, ela não tinha isso antes. E é uma coisa que me chama a atenção. Não sei se ia ser. Uma linha estriada, uma linha, né, longitudinal. Isso, eu não sei se eu bati, ou se foi algum peso. Que eu sou bem desastratinha, né? De fato, mas nessa daqui mesmo, né? Uhum. E é uma coisa que eu venho observado há tempo, assim, sabe? É, mais de um ano? Mais de um ano, já, assim. Uhum. E que eu vou cortando a unha e tipo, que estranho isso aqui, né? É, não me parece ser nenhuma doença, um guial, tá? O que acontece, às vezes, é que, dependendo de alguma pressão, por exemplo, eventualmente, te acontece de incomodar esse canto aqui? Sim. Então, o que que acontece? Tu não coloca muito o peso do corpo no pé direito, porque tu sente dor aqui, né? Então, tu compensa. Ah, é verdade. E aí, onde é o maior, a gente bota a maior parte do peso do nosso corpo é no dedão aqui, na hora da caminhada, na hora da passada. Então, tu não coloca 100% o peso do teu corpo no pé direito, e aí, tu coloca um pouco mais do que no pé direito, no pé esquerdo. Sim. E aí, aqui, nessas linhas, não é que tem alguma doença nem nada. As nossas unhas, elas são como se fossem mil folhas, e elas têm estrias. Entendi. E nessas estrias, pode extravasar sangue dentro, conforme o peso. Entendi. Entende? Conforme a pressão que tu tá colocando. Então, é bem possível que seja, sim, extravasamento sanguíneo nessa região, porque essa tua unha aqui, ela pode ser um pouco mais fina do que essa parte do corpo da unha aqui, entendeu? Entendi. Então, daí extravasa um pouquinho, dá até pra ver que ela tem umas micro salienciazinhas, assim, na horizontal, que faz parte da pressão do caminhar, ó. Entende? Então, vem, provavelmente, é a compensação do teu peso. É tão interessante. O peso do teu corpo, Beto, é bem alto, né? É tipo o dente. Tu pesa bastante. É, a gente acha, assim, é um, ele é único, mas ele é um organismo vivo, e a unha... Exatamente. Também. Exatamente. Que legal, obrigada. Não te preocupa, Beto. E realmente, essa questão ainda mais com problema no outro pé. Sim, exatamente. E uma coisa também, Nath, que eu vou fazer esse ano 50 anos, né? É mesmo? Sim. Agora, em dezembro, eu fiz 49. E eu sinto que as minhas unhas estão ficando mais duras. Eu não sei se tem questão de vir com hormônio, com testosterona, mas eu vejo uma diferença na textura da minha unha. Com certeza. Com certeza. Elas vão ficando mais grossas. E a pele vai ficando mais fina, mais sensível. Sim. A tua pele é uma pele mais madura, mas ela cada vez vai ficando mais sensível. Entendi. Eu preciso que tu coloque esse óculos aqui, tá? Agora que nós vamos fazer o laser, por favor. Tu só não olha pra luzinha agora, tá bom? Vou tirar o meu aqui. Isso. Só pra gente... Só pra diminuir aqui a tua dor e a inflamação, tá? Ok. Ok. 25%. 50%. 75%. Aplicação completa. Precione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Já tava quase indo pra praia. Qual que é a pomada que tu usou? Eu usei... Eu usei... Eu não acredito... Cetoconazol, mas... Eu me ensino. Acho que é alguma coisa assim. Ah, eu me ensino. Uhum. E nem bacetinho, então. Isso. Vamos fazer uma revisão daqui a alguns dias? Claro. Porque assim, ó, vai murchar aqui um pouquinho e ainda vai criar bastante pelezinha, tá? Não. É bom tu vir pra gente ir removendo aí, tá bom? Não, independente da distância, eu tô disposto a fazer todo o tratamento. Por necessário, revisão que a gente tiver. Vamos ver como é que vai ficar na revisão aqui. Se perdeu a estabilidade, se precisa colocar alguma órtese, alguma coisa. E a gente vai acompanhando. Vamos aguardar o retorno do paciente. Tá? Tchau.